Gabriela já está nos palcos há mais de 20 anos. A soprano gaúcha radicada em Londres desde 2001, é especializada em música antiga pela prestigiada Royal College of Music. E tem outro marco importante na carreira da Gabriela, a divulgação do trabalho de composição de mulheres na música erudita. Claro que eu sabia que havia mulheres compositoras, né, a gente aprende algumas, mas eu podia nomear o que, 10, 12, 20, talvez. Em 2015 eu fiz um recital sobre músicas com poesias de Shakespeare e ali eu achei muitas músicas de mulheres. E aquilo começou, eu comecei a reverberar, falar, estou achando muito mais compositoras do que me disseram que existiam. Isso, e eram pessoas que eu nunca ouvi falar, né. E existiam, é claro, um dos símbolos desse despertar foi um livro editado em 1987 que ela encontrou num sebo, a Enciclopédia Internacional das Compositoras, de Aaron Cohen, com a biografia de mais de 6 mil autoras desde a época medieval. Primeiro eu fiquei assim, nossa, eu sou uma ignorante, né, não passei, eu não fui nessa aula. Aí a próxima pergunta era, ah, mas vai ver que a música não era boa, né. É. Óbvio. E justamente foi por isso que elas foram apagadas da história. Ah, não, a música não era boa, por isso que não sobreviveu. Não. Aí você começa a descobrir mais coisas fantásticas, né, peças maravilhosas. E eu fico, nossa, não tô entendendo. O que que tá acontecendo? Então eu, me começou, daí começa a dar uma revolta. O machismo revolta mesmo, mas não paralisou a Gabriela, que descobriu que muitos pesquisadores e pesquisadoras já faziam esse mapeamento. Ela poderia divulgar? Então numa linguagem menos acadêmica, reuniu biografias num site que entrou no ar no ano passado. Aí eu pensei, não, mas só isso não vai ser o suficiente. Eu queria conversar com compositoras vivas e a primeira compositora que me deu entrevista foi a Rachel Portman, que foi a primeira mulher que ganhou um Oscar por trilhas sonoras de filme. Eu sempre queria fazer música, e eu descobri que escrevi música quando eu era 13, 14. Eu também achei que era muito importante fazer pequenos vídeos de animação pra trazer essas histórias pras pessoas do mundo todo, não só músicos. Quer exemplos? Bárbara Strozzi, uma compositora de música barroca que fez sucesso nos salões de Veneza no século XVII. Bárbara era a filha bastarda de um grande senhor. Naquela época as mulheres podiam somente aprender música pra tocar em casa, pra interter os convidados, ou elas teriam que ter um grande marido, um casamento e uma vida social, e se tivessem isso jamais poderiam trabalhar ou fazer música em público. Como ela não tinha nada disso, ela não tinha status, ela teve que trabalhar. Se ela não publicasse as músicas dela, ela não ia sobreviver. Ela publicou as suas peças, e só por isso a gente consegue tocar as músicas dela hoje. Muitas portas ainda precisam ser abertas pra levar a obra de mulheres pra mais gente. Um levantamento do ano passado mostra que nas 15 maiores orquestras do mundo, 97,6% das peças apresentadas foram compostas por homens. Existe em primeiro lugar o receio das grandes orquestras de não vender ingresso, mas existe também a ignorância do repertório, das pessoas fazendo a programação, ou às vezes a falta de interesse, né? Porque pra querer mudar, pra você chamar a sua plateia a ser mais curiosa, você tem que ter aquele desejo. Acho que pelo menos em todos os concertos do mundo daria pra colocar pelo menos uma peça de mulher.